O meu nome é Bianquinha, uma menina como as outras, mas eu tenho algo de especial, porque eu sou uma... Policial! Hum, já está na hora de ir embora, mas cadê esse policial medroso que não chega? Desculpa o atraso, policial Bianquinha. Tudo bem, mas fica no meu lugar, porque eu preciso descansar. Só toma cuidado com esse ladrão, porque ele é muito perigoso. Ladrão perigoso! Fica calmo, policial medroso. O ladrão está preso, ele não vai te fazer mal. Fica aqui comigo, policial. Eu tenho medo do ladrão perigoso. Eu não posso, eu estou muito cansada. Além disso, você é um policial, né? Tchauzinho! Tchauzinho! Eu vou ficar, é bem longe desse ladrão. Parece que esse policial é muito atrapalhado. Ai, que soninho! Lili, será que o policial medroso está bem? Ah, deixa eu dormir, né? Ei, policial! Ei, estou falando com você! Oi, você falou comigo? Falei sim! Eu estou morrendo de fome! O que tem para comer aí? Eu acho que não tem nada para você comer aqui. Mas é claro que tem! Me passa logo esses chips aqui! Meus chips? É, anda logo! Me dá ele aqui! Está bem, só não fica bravo e não me machuca. Agora você vai ter que me soltar, seu policial medroso! Tá bom, só não faça nada de mal comigo. Agora que eu estou solto, eu vou roubar tudo! Ai, o que eu faço agora? Ainda bem que ele não roubou meus chips. Eu tenho que avisar a policial Bianquinha. Ah, alô! Oi, policial medroso! Oi, policial Bianquinha! Então, o ladrão, ele me enganou e fugiu! Meu Deus! Mas vocês sabem? Agora que o ladrão fugiu, eu estou sim, policial. Mas, se você não estiver muito ocupada, você poderia vir me soltar? Eu estou, é caminho! Esse ladrão é muito perigoso! Ele não pode ficar solto! Eu vou roubar essa casa mesmo! Chegue aí, policial medroso! Que medo! Eu pensei que era o ladrão! Calma! Eu só vim te soltar! Agora, vamos atrás daquele ladrão, porque ele é muito perigoso! Atrás do ladrão, não! Me deixa aqui! Opa, opa, opa! O que você está fazendo? Me deixa aqui, policial! Vamos! A gente precisa ir atrás do ladrão! De verdade! Ai, eu tenho que ir mesmo, policial! Eu tenho medo daquele ladrão! Claro! Afinal, nós dois somos policiais, né? Tá bom! Mas, você vai na frente! Ai, tá bom! Eu vou na frente! Aô, e tudo bem? Sim! Olha quantos brinquedos essa garotinha tem! Eu sempre quis ter muito brinquedo! Ah, eu vou aproveitar essa chance! Prontinho! Alô? É da loja de pet shop? Oi, menininha! Tá vendo esse coelhinho aqui? Agora ele é meu! Tá vendo esse bichinho aqui? É meu também! E esse daqui? Esse daqui não! Eu preciso ligar para a policial Bianquinha! Alô? Aqui é a policial Bianquinha! Ai, ai, minha cabeça! Ai, e aí coelhinha? Passou um caminhão aqui, né? Alô? Oi, policial Bianquinha! Tem um ladrão aqui em casa! Eu preciso da sua ajuda! Tá esse celular aqui! Você achou mesmo que eu ia deixar você ligar para a polícia? Eu não achei! Eu já chamei a policial Bianquinha! E ela está a caminho! O quê? Quem você chamou? A policial Bianquinha? Ai, ai... Ai, eu preciso sair daqui! Rápido! Vem comigo, menina! Menina! Fica aqui, que eu preciso ir muito rápido! Policial Medroso! O ladrão pegou a minha amiga! O ladrão pegou quem? Onde você pensa que vai? Mas... E se ele me pegar também? Fica perto de mim, que nada vai acontecer com você! Você promete? Prometo sim! Você está pronto? Não! Ah, para de ser medroso e vem logo! Ai, eu preciso pegar esses brinquedos e sair logo daqui! Antes que a policial Bianquinha chegue! E sair daqui! E sair daqui! Ai, a policial Bianquinha está demorando demais! Pronto! Acho que eu peguei tudo! Eu só preciso ir embora antes que a Bianquinha chegue! Antes que quem chegue? É! Antes que quem chegue... Você está preso! Preso? Ah, mas de novo! Não, eu não quero ir preso! Eu não vou preso! Não, eu não quero ir preso! Oi! Policial! E a sua amiga? Essa é a gente! Ei, e cadê a minha amiga? A sua amiga? É! É... Eu prendi ela na lavanderia! Uh! Policial Bianquinha! Então é aqui! Policial! Oi! Leve esse ladrão perigoso enquanto eu salvo a sua amiga! Ah, então eu vou! Menina, você está salva! Meu herói! Eu sou um herói! Agora você vai ficar aí por um bom tempo! Muito tempo? Muito! Policial Bianquinha! Policial Bianquinha! Esse policial, ele me salvou! Ele é meu herói! O policial Medroso é o seu herói? Aham! Sei! É! Ele me salvou desse ladrão! Policial Medroso! Agora que você é o herói da minha amiga Brandy, cuida desse ladrão aqui porque eu preciso voltar ao meu descanso! O quê? Eu? Cuidar desse ladrão perigoso? Eu não quero mais ser policial! É, Brandy! Parece que o seu herói é o Medroso! Então, gente, um vídeo foi esse! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se inscreva aqui no meu canal e deixe seu gostei! Um super beijo e tchau! Até o próximo vídeo! Bom dia, Lili! Lili, hoje eu acordei super animada pra brincar! Eu vou acordar a Jurema! Jurema, acorda! Acorda, Jurema! Acorda! Só mais cinco minutinhos! Eu vou acordar, Lili! Jurema, acorda! Vamos brincar! Já são seis e meia da manhã! Acorda, Jurema! Acorda! Ah, é? Você não quer acordar? Então você vai ver! Calma, calma! Já acordei! Jurema, hoje o dia está lindo! Vamos descer pra brincar! Vamos, por favorzinho! Calma, calma! Deixa eu colocar o meu tênis primeiro, né? Tá bom! Eu te espero lá embaixo! Não demora, hein? Ah, só Bianquinha, menina! Eu te espero lá embaixo! Obrigado.